E agora não deu bem. Ainda bem que acabou. Imagina o que ele quer ser. Hoje a pessoa ia atropelar o 1. Vai atropelar o Olizem toda hora aí. Ele levantava o tom. Olizem ia ficar de castigo. Salve Kevin Marques. Cauê Wesley. Ele sabia que não pegou não. É uma arma de ronchada aí. Ei Mochilinha. Não dá do nada. E aqui foi esse dois. Ah mentira. Olou. Tem um coletivo aqui. Tem um coletivo aqui. Ah. 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 Eu achei um colete dois também. Também. Só não achei mochila até agora. Vou subir nas casas lá. Ah. Tem um colete três aqui ó. Eu quero. Ninguém pegou. Aqui no último barracão aqui. Olha o velho. Quero bala dentro de mim dele. Credo. Fala Juli. 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 Apareceu da Silva salvo. Juli. Pô. Se deixa bala aqui só pra DR pra trás. Olha pro Sky. Lá tem loot pra caramba hein. Pô. Vamos lá pô. Vamos lá. Ele tem que estar preparado pra treinar com os caras lá. Ah. Eu já tô preparado já mano. Também já. Tô falando sem os caras aí. Não tem loot. Bora lá. Bora. Fechou lá ainda. Bora. Fala Atos. Fala Atos. O nome dela é Jennifer. Fala Ana Barbosa. Pega esse cogumelão aqui. Fala Natália. Fala Natália. Fala Natália. A Natália quer jogar, mas a Natália conversa muito lá cara. Muita falação. Fala Natália vem. Eu ia querer fazer danoção. Pra jogar aqui na live, tem que jogar num lugar silencioso pra não atrapalhar aqui a galera mano. Tem ninguém não. Não pegaram. Keiko Ozaki. Keiko. Oi Keiko. Tem fobido de que aqui tá. Eles já correm lá pra dentro já que eles vão... Tô indo lá. Pera aí. Corre lá pra dentro. Tem ninguém não. Tem ninguém não. O mutilador é meu. Opa é meu. Ó o capacete 3. Eu acho que aqui já não tem tipo mais nada pra lutear aqui nossa porra. Não tem senso. Eu acho que não cai ninguém aqui. Deixaram o capa 3 ali pra trás. Né. Ou só se o squad do cara tava... Né. Olha ele ó. Ó a mochila 3. Ui. Ó a mochila 4. Ui. Verdade. Até hoje os caras não colocaram a mochila 4. Falaram que ia ter no coisa mas apareceu até agora. Ó o geleto. Ui. A galera já soltou na franga logo de manhã. Ó o geleto 3 aqui ó. O geleto 3 aqui mano. Cadê? Ui. É meu. Vai do lado aí ó. Ui. Ui. É meu. Eu quero um. É meu. É meu. É meu. Ó o outro colete 3 aqui ó. Ó o outro colete 3. Colete 3 aqui. e as minhas colegas o colete 22 que eu lembro vim e fã da tatá e aí vim galera 12 e aí e aí e aí e aí e aí o incrível do lado ele não pega ele não pega ele não pega granada velho e aí e mal usa o gênero imagine e aí e aí vai começar a zoação aí já mano e aí 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 pega o brulho para configurar e aí e aí e aí e aí e aid Você olha para o Furifari, é muito botão, cara, que tem na tela. É muito botão. Dá camperada ou não? Vamos esperar um pouquinho aí, mano. Fala, Pedro. Pedro Lop, Pedrinho, está lá no clube. Segue aí, rapaziada. Nossa, amigo. Ah, o Lisei está levando esse povo direto lá, mano. Não é, não. Não? É, não. O Franco Orca Roliques, lá da Argentina, está lá e está aí também. Eu não tenho esse gatinho, não, mano. Esse gatinho, eu não tenho. O Cauã Vigílio também está aí, o Fanático. O Fanático também está aí também. Galera, deixa o like. Vamos bater a meta de like, duzentão aí, pô. Beleza? Então vamos lá, mano. Deixa eu olhar aqui, se tem alguma mensagem para mim que é importante. Não tem nada aqui no celular, então vamos embora. Então partiu. Valeu, Franco. Vou compartilhar. Não tem como entrar aqui, não. Ai, ninguém está aqui, cototo. David Júlio, Cauã Vigílio. Tuto, Corte. Tuto, Corte. Tuto, Corte. Atos Gonçalves. Tá aí, Atos. Fala, Atos Gonçalves. Salve, mano. Tuto, 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 Tuto. Eu não vou te pesquisar. Ui. Quantos jogos vocês têm aí? Tuto. Não, não. Tuto, não. Tuto, não. Cerelo, já vai ter gente lá, por exemplo. Deixa. Ah, deixa. Pega os caras e vai perder pontos logo cedo. Bora pegar essa casinha aqui no morro. Vamos aqui em cima aqui, ó. Pode ter gente perto, mano. Você vai fechar para eles lá. A gente vai ter que descer o morro aí. Vamos pegar a gente descendo. Eles nem lutearam essa casa aqui. Eu quero jogar com esse quadro. Com vocês. Com o quadro. Eu não sei que quadro você está falando, mano. Eu não tenho quadro na parede, não. Botei o maior drop aqui nessas casas aqui. Fala, Paloma, Constantino. E aí, Paloma? Está tudo bem com você aí? Já casou? Vê se não chama na minha cabeça, hein? Já está viúva. Oi. Ah, é? Ah, é, mano. Deixa eu chamar meu drop aqui. Vou aproveitar. Eu que não quer falar mesmo. Quer dar umas inquietinhas. Vamos sair. Ó, tira o cabeção daí, mano. Tira o cabeção daí, hein? Ó, tá... Ó o meu drop chegando aí, ó. Para que não é uma grossa. É um mochilo 3, né? Não é silenciador aí mesmo. Não, cada um daqui é feita o drop do outro. É claro, mano. Vai ficar pegando as coisas dos outros. Ah, veio nada de bom. Ó, o meu foi o capo mesmo. O lance é meu. A capa 3 aí, ó. Pode pegar a 4x? Não, a capa 3 é meu. Pode pegar a 4x? Pode. Ah, larga de ser manézão aí, ô. Tem a W aqui, ô. A W aqui não joga pro Yoann. Cadê a W? Quem é bala de SMG? Cartuxa aqui. Cadê M daí? Você pode dropar. e agora passei bora passei falou mas você vai casar quando o mundo acabar né em 2021 quando o mundo acabar e tu casa né beleza o celular o seu ler nem vai estar muito isso aí fala Breno Breno tá seguindo aí valeu mano Renan Soares fala Renan não sei lá não sei lá não sei olha ele sempre me atrapalha velho aqui sempre me atrapalha velho aqui sempre me atrapalha esses carros estão tretando lá eu tô escondendo aqui atrás do carro só tem que usar a W quando tem silenciador assim mano não tem ela eu tô olhando pra ver se pra ver se tava lá o cara do lado tirando a milhão você quer e aí mano vamos lançar aqui nossa tem três cara aí eu vou voltar aí ai caralho eu tô conseguindo ir atrás da casa de madeira ô Crona ô Crona você tá botando cocão aí não rapa eu não tava pegando o outro eu não tava pegando o outro eu tô pegando o outro tá pegando o outro mano você avança e mata os caras os caras te matam. Não tem opção não. Tem um cara ali em cima na árvore ali ó, vocês nem viu. Tem uns caras pra parar nem aqui os dois, vocês aí. Tem que parar o kill mano, tem aqui não tem esse papar aqui não, tem que matar não cara. Vai deixar os caras vir? Ó, ó, ó o cheiro. Toma aqui. Toma uma dada na casa. Eu deitei, 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 eu deitei. Tem gente num gás mano, tem gente num gás aqui atrás. Ó, ó o cara aqui velho, louco tá. Tem outro aqui no meu lado. É o Mestre, é o Mestre, é o Mestre, é o Mestre. Vetei o Mestre, matei o Mestre. Toma, Mestre aqui não tem vez não. Matei o Mestre. O Mestre não tem vez não. O Mestre não tem vez não. Nossa, nós matamos os Mestre aqui, olha lá. Pô, tá show, tá show, a partida, essa partida tá, desculpa a expressão, tá foda hein mano. Pô, a batalha tá sinistra aqui. Tá zica demais. Tá muito zica aqui, a galera tá. Aqui não tem Mestre não, parceiro. Tem Mestre? Não tem vez não. Se eu for Mestre dos Magos. Não tem vez não. É o Mestre dos Magos. Olha lá, não vê. Amassa, 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 porra. Amassa, porra. Amassa, mano. Boa. 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 Toma. Noite toda, toma. Toma, Mestre. É doido. Toma, Mestre. Boa, bora. Tão bem pra caceta. Muito bom, muito bom, galera, isso aí. Tchau, tchau.